Um composto vitamínico vai reforçar a alimentação de mais de 330 mil crianças. Distribuído em creches de todo o país, o suplemento combate doenças como a anemia. O olhar esperto não engana. O pequeno Richard, de apenas um ano, está crescendo saudável e atento a tudo o que acontece ao seu redor. O cuidado com a alimentação é um dos responsáveis pela saúde dele e de outras 140 crianças da creche municipal, professora Odete Rosa da Mota, em Niterói, Rio de Janeiro. Ano passado, a creche participou da fase de testes do programa de suplementação da merenda escolar, feito por meio de um produto que contém 15 micronutrientes, entre vitaminas e minerais, e que chega este ano a todo o país. Para enfrentar não só a mortalidade infantil, mas as infecções, a desnutrição, a própria obesidade e uma série de outros problemas de saúde, que essa idade, por conta da anemia, por conta da deficiência de ferro e de outros micronutrientes, nos coloca como desafio. O investimento de 12 milhões e meio de reais vai levar o suplemento para creches de todo o país. O Nordeste é a região com a maior quantidade de creches que vão receber o Nutrisus, cerca de 4.300 unidades educacionais. Em seguida, vem a região Sudeste, a Sul, a Norte e a Centro-Oeste. Os testes comprovaram que a suplementação com o Nutrisus reduziu em 38% os casos de anemia, doença causada pela falta de ferro no organismo, que provoca cansaço, desânimo e dificuldades de aprendizado. Tirando a carne vermelha, todos os outros alimentos ricos em ferro, como por exemplo o feijão, precisam ser ingeridos junto com nutrientes específicos, como por exemplo a vitamina C, para que a absorção no organismo seja melhor aproveitada. É por isso que o Nutrisus possui não só a quantidade certa de cada micronutriente, como também a combinação mais adequada para as refeições. Os sachês não adicionam sabor nenhum na comida e são de fácil absorção pelo organismo. A suplementação com o Nutrisus é indicada para crianças entre 6 meses e 4 anos de idade. A medida integra as ações do Brasil Carinhoso. É mais uma medida do Brasil Carinhoso que a gente cumpriu. Nós cumprimos todas as agendas, o compromisso da presidenta Dilma lançado em 2012, tudo foi cumprido. Dijanira tem 4 filhos e mesmo atenta à alimentação deles, uma de suas crianças sofreu com anemia. Agora a mãe está mais tranquila, já que sua filha caçula está recebendo o suplemento. Tem todas as vitaminas que ela precisa ali, além da refeição misturada na comida, então ela está comendo e tomando as vitaminas. O sachê com complementos vitamínicos também vai ser distribuído para alunos de creches e pré-escola para combater o baixo peso e o déficit de estatura. Tchau, tchau.